E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês três novas obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. Eu estou falando da BR-392, BR-158 no Rio Grande do Sul, a nova passagem inferior da Via Ferre na cidade de Rolândia, no Paraná, e também mais 52 quilômetros da BR-343 no Piauí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva, curta, comenta e compartilha que ajuda bastante os nossos vídeos, beleza? Bom, antes de começarmos aqui a nossa primeira atualização de hoje, eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os amigos que estão fazendo a contribuição no link da vaquinha do nosso drone, pessoal, que está aqui no primeiro link na descrição para quem quiser fazer a doação também, ok? E os nossos últimos doadores, João Amaral, Alex Almeida e Sueli Rocha. Muito obrigado por doar aqui no nosso canal. Bom, e começando aqui a nossa primeira atualização de hoje, uma obra entregue, são 52 quilômetros da BR-343 no Piauí. Nesta sexta-feira, dia 19, o DENIT entregou 52 quilômetros de pista na rodovia federal no Piauí. São 26 quilômetros que vão do quilômetro 305 ao quilômetro 332. E os outros 25 quilômetros de travessias urbanas no município de Altos e Campo Maior. O trecho revitalizado da BR-343, subtrecho de Teresina-Piri-Piri, é importante para as cidades do norte do estado, pois é um corredor de ligação entre a região e a capital, sendo a principal via de acesso ao litoral piauiense, bem como a ligação com a BR-222, que liga ao Ceará. Os serviços de pavimentação visam proporcionar conforto e segurança no tráfego rodoviário da região, promovendo maior mobilidade ao fluxo de veículos no segmento, onde o pavimento estava muito desgastado, com buracos e trincamentos. Música 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 E saindo aqui do Piauí, pessoal, vamos diretamente para o Rio Grande do Sul, na BR-392 e na BR-158. O DENIT realizou obras de melhorias na BR-392 e na BR-158, na região central do Rio Grande do Sul. Os serviços executados garantem mais condições de segurança e de boa trafegabilidade para os usuários dessas rodovias federais em Santa Maria. Na BR-392, foi construído um trevo na interseção entre a rodovia e a estrada municipal Marciano Flores Mendonça, no bairro Passo das Tropas. Ele facilita o acesso ao bairro e a entrada e saída de caminhões e ônibus ao empreendimentos existentes na região. Na BR-158, saída para Rosário do Sul no quilômetro 333, foi construído um novo trevo, que possibilita uma ligação mais segura entre a Avenida Florianópolis, que liga o principal acesso ao hospital regional. Marciano Flores Mendonça E saindo aqui do Rio Grande do Sul, vamos diretamente para o Paraná, pessoal, lá na cidade de Rolândia, onde o Denit entregou hoje, dia 18, a nova passagem inferior à Via Férrea, que esta obra teve início em 2016 e que era para ser entregue em 2019, mas foi entregue somente este ano, 2021. O Denit liberou hoje, dia 18, a passagem inferior à Via Férrea em Rolândia, no Paraná, eliminando o cruzamento em nível com a ferrovia. Com a entrega e o remanejamento do pátio de manobras, já operante, ficam concluídas as obras planejadas para o município. O investimento da obra foi mais de R$ 17 milhões, e as intervenções realizadas pelo Denit vão eliminar pontos de conflitos e gargalos de escoamento da produção, principalmente daqueles que interferem no trânsito urbano, pois além do tráfego local, a cidade é o entroncamento de malhas rodoviárias. Música 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 Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva, curta, comenta e compartilhe o vídeo que ajuda bastante aqui o nosso canal, ok? Bom, eu sugiro também que você assista o meu vídeo de ontem, aonde eu mostro a decisão descabida do STF que proibiu a construção da ferrovia ferrogrão. Então assista lá, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar para vocês, ok pessoal? Bom, e os nossos novos amigos? Maria Nazaré, Ricardo, Homero Ferraz, Fátima Branco, Josefa Gomes, Carlos Alberto, Bento Assis, Nelson, Fernando Caio e Henry, meu. Muito obrigado pela confiança aqui no nosso canal, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, o Marcos Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música